Oi amores, bom dia inscritos no meu canal, tudo bem? Eu já tô aqui no meu trabalho, eu acabei de chegar e eu também tenho um vídeo pra soltar sobre um dia comigo no meu trabalho pra vocês verem como é minha rotina todos os dias e o vídeo é bem rapidinho, mas só pra avisar vocês pra ficarem ligadinhos que daqui a pouco, às 10 horas, como todos os dias, todo vídeo às 10 horas tem a segunda parte do vídeo das roupas de ADLK, não percam que tá super legal e é ótimo pra vocês conhecerem e poderem comprar as peças corretinhas pra vocês que vão agradar a vocês, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco!